Opa! E aí, pessoal, voltamos. Voltamos? Voltamos. Beleza, já vai começar desde tudo nisso, né? Beleza. Então voltamos aí. A transmissão pode fazer o countdown já? Ok. Xaolin, liga o microfone 3, por favor. Obrigado. Ah, já tá? Já tá, já tá. E aí, galera, tudo bem? Já tá. Bom, a gente teve um... Tô querendo imprevisto aqui, mas tudo bem. Eu falei mais cedo, sem bugs não tem graça. Sem bugs, sem graça. Nossa. É, mas os meninos vão começar aqui. Feito 3, 2, 1, vai. G.L., G.L. G.L. Vai, monstro! Devo explicar as coisas novamente? Ah, sim, sim. Ah, claro. Então vamos lá. Comece se apresentando, vai. Claro, né? Sou o Crômetro. Boa noite a todos que estão acompanhando o Abrat. Ok. Tivemos esse... Um pecilho. Um pecilho aí que acabou acontecendo. A energia caiu, gente. Já retornamos agora com o Speed Run de Jackson Instant Master. Categoria All Stages. Um tempo estimado de 1h20. No meu caute tem o Cyborg. Chiteiro. E eu? Verinha. Verinha, que brotei aqui. Inicialmente não era, mas acabei brotando. Vou curtir, vou ficar. Vamos lá. Vocês podem ver logo pelo início aqui que a minha movimentação tem essa otimização por eu me locomover pulando. Mais rápido do que você ir rolando ou andando normal, de forma convencional. Vocês não vão acabar se deparando com muitas coisas complexas ou fora do natural ao decorrer da run. Toda a rota utilizada vai ser bem de uma forma assim, intencional, conforme o desenvolvimento do jogo. Mas, óbvio, tem algumas coisas nas quais nós vamos estar só aproveitando de manipulação da inteligência artificial e de alguns outros, cara, glitches assim, skips bem pequenos mesmo, mas ainda assim são importantes de estar sendo utilizados. Explicando a diferença para vocês entre o All Stages e o N% é que o All Stages é mandatório você concluir ao menos o level 3 e a boss fight de cada um dos cenários, de cada um dos estágios. assim, o jogo considera realmente você concluir o estágio de fato e o N% é quando, basicamente, o N% possui um Major Skip, né, qual possibilita que nós possamos ir do início do jogo direto já para a última missão, né, para a última fase, Factory Level 3, em seguida para Final Boss, que é o Dante. E assim, finalizando já o jogo, tanto que o recorde mundial atual é de 6 minutos, para vocês terem uma noção aí da diferença bem expressiva, quando comparado o N% e o All Stages, né. Agora seguindo já direto para o level 2 aqui. Pessoal do chat, a gente está com o chat aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, é só mandar que a gente lê. É verdade, está todo mundo com o chat aqui. E contribuam com o evento, viu? Pois é. Agora eu vim aqui, dividir o espaço aqui com os meninos, para poder pedir os donates para vocês por aqui, galera. Então, vamos lá. Doem para a gente, ajudem a Pai, é uma ação super legal. A gente está aqui, tipo, dando o nosso sangue, não, sangue não, mas o nosso sono, a gente está abrindo mão dele, só para poder fazer um show super legal para vocês. Lembrando que todas as doações vão diretamente para a Pai. Beleza, aqui tem até uma manipulação, que eu me aproximo desse fogão, esse cara, esse cozinheiro, que ele sempre pula para perto, quando você faz isso, sempre. Como vocês podem ver, a otimização do, pelo menos a parte de combate do jogo, é a utilização do combo, né, de ataque com socos, no qual normalmente esse combo possui 5 hits, mas eu executo apenas até o quarto hit, dessa forma eu previno o kill de dar um knockdown no oponente com o quinto hit, para evitar de ter que esperar ele levantar e continuar o combate. Então, só basicamente fazer esse spam, essa sequência de 4 em 4 hits e você consegue a melhor otimização para combate. É até mais rápido do que utilizar objetos no cenário e jogar coisa nos inimigos, é bem mais rápido do que isso. E para você, qual que é o momento mais difícil da run? O momento mais difícil da run? Quando chega basicamente na Factor 3, eu vou ser bem sincero, eu já treinei tanto esse jogo que não tem algo que eu consiga falar, mas é difícil, né, porque eu grindei realmente muito esse jogo, é um dos meus main speed games, mas realmente se for para colocar de 1, uma escala de 0 a 10 para o trecho mais desafiador, fica ali um 10 para a Factor, pelo menos a terceiro level, né, que ele passa a ser mandatório para o All Stages. E para colocar outra categoria, de fato. No caso, eu vim para esse canto aqui, porque esse cara que eu acabei de socar de calça vermelha, ele, quando você vai para esse canto, você basicamente manipula a inteligência artificial dele, para que ele desça. Se você não for para esse canto, ou tentar só atacar o outro cara, ele vai ficar, por algum motivo, parado ali em cima. Aí é mais rápido dele simplesmente descer. Finalizar o level. Agora já direto para o level 3. Quando você pega as máscaras, você pode perder tempo no menu, porque elas ficam rodando o número? Ah, não. No caso, por conta de que na tela de status, enquanto você vai marchando o botão, ele já não faz uma contagem, como por exemplo, se você pegar um comparativo de Crash Bandicoot, que ele vai contando todas as caixas, né, que você esqueceu na fase, ele não faz essa contagem. No caso, você aperta e ele já é todo instantâneo e já mostra a informação dos dragões que você pegou e qual é o total, né, que a fase te proporciona pegar. Então, ele realmente não pegar dragões ou não pegar não afeta. Certo, agora nesse level 3 aqui eu vou estar utilizando, opa, deu certo aqui, mas eu vou estar utilizando aqui de uma estratégia que na minha run de estágio individual de Chinatown eu não utilizei. Eu acabei descobrindo esse skipzinho depois e eu não fiz nenhuma run ainda, então vou estar mostrando agora na Barat por essa vez. Exclusivo. É. Aqui primeiro eu vou fazer uma... Ah, já era. Eu ia fazer uma estratégia otimizada, mas requeria aquele, aquela, aquele latão de lixo ali que eu destruí quando eu basicamente agarri o cara. Então eu vou tentar fazer esse, esse skip. Espero que seja de primeira. Não. Pera aí, deixa eu afastar esse cara aqui. Tem problema. Pera aí. Aí. Boa. Aí, legal. Esse skip acontece porque basicamente a hitbox desse jogo, a hitbox do Jack de fato ela é bem bagunçada. então, ah, você consegue interagir de diversas formas, diversas técnicas de, pra basicamente exploração, pra speed run, ah, pra conseguir vantagem sobre isso. desde técnicas como o pause buffer, pra clipar por dentro de objetos e de paredes, até simplesmente essa técnica do wall run, né, em um ponto bem específico ali do cenário, no qual ele basicamente clipa porque a hitbox dele é, não sei se é mal programado, alguma coisa do tipo, mas realmente é algo complicado. Certo, agora eu vou ficar aqui na beirada, meio que, atraindo os caras pra cá. É mais rápido do que você simplesmente, tentar, é, derrotar eles na porrada. Aqui, pronto, level 3 gera. E agora, boss fight do Tiki Chinatown, que é o chefe. Que tem uma ação de track incrível, cara. Nossa, ação de track desse boss que ficou, né. Ah, maravilhosa. O Thiago perguntou se a gente bateu a meta pro Showcase de Glitchless do jogo. Pois é, nós batemos. Ah, batemos essa meta, no caso, pra quem não chegou a entender ainda, no caso, é um, ele, tipo, eu vou basicamente mostrar o Glitch que é utilizado em any person, porque eu até agora sou a única pessoa que tem registro que sabe fazer de forma consistente. Tanto que, quando eu descobri ele, eu basicamente não revelei pra ninguém. Eu meio que guardei aqui pra Brat, né. Ou alguma oportunidade em especial, pra estar mostrando pra vocês aqui. Aqui, como vocês podem ver, a estratégia, ela é bem tranquila mesmo. É só fazer, é só o convencional, né, como um inimigo comum. Obviamente, às vezes, o chefe, ele pode ter algumas reações diretas. Ele também pode agarrar dessa forma como ele fez, mas isso é algo que eu não consigo controlar, né. Totalmente inevitável se ele acabar fazendo ali. Beleza, muito tranquilo. Só machar a mesma técnica de quatro hits até ele ser derrotado. É legal que o jogo, ele capturou bem o humor dos filmes do Jack Chan. Eu ia falar isso, tipo... Sim, sim. Ah, no caso, ele... Esse jogo, na verdade, quando ele exibe os créditos, ele, na verdade, mostra um plot twist que eu vou falar depois. Depois tudo será. O Leviathan até comentou que, tipo, o nome do chefe é chefe, é isso mesmo? Isso, é. É, o nome do chefe é chefe. E isso é o negócio mais bizarro de todos, porque, tipo, na vida real, você não chama o cara pela profissão. Você não chega lá na padaria e fala, ô padeiro, por favor, me dê três pontos. Eu acho que chefe... Não, ninguém chama o chefe de chefe. Só no Masterchef. Pois é. Agora nós vamos pra Waterfront, né. A primeira parte ali foi uma parte urbana, direto de... Ah, perdão. Perguntaram se o World Record é seu. Sim. Assim, todos os World Record de todas as categorias são os meus. Ahn... Pro player, pro player. É, é... Não, assim, não que... É aquela coisa, tem muitos jogos nos quais ele... Eu posso falar, ah, o record no caso é meu. Eu sou, assim, o único runner que realmente tem tempos competitivos. Só que, pelo menos, quando eu fui pegar esses recordes, eu grindei bastante. Então, não é aquela coisa que chega qualquer pessoa, assim, pra simplesmente bopar e acabou. Mas... É. E também tem... De fato, a All Stages, né. Essa categoria que eu tô correndo agora. Ela é uma categoria que eu pretendo otimizar. Ahn... Algumas... Algumas categorias. Tem algumas que eu já considero que eu cheguei, pelo menos, num limite que eu considero um limite meu ali. E... Pode ser, sei lá, batido os tempos por questões de dois ou três segundos. Ou até mais, se for descoberto algumas otimizações melhores. Mas, de forma geral, são só algumas coisas mesmo que eu tenho de pendências. Uma roupa aqui. Beleza. Agora eu vou pular aqui pra diagonal pra baitar esse cara ali que cai lá embaixo. Opa. Esse cara também cai lá embaixo. Simplesmente porque eu, na hora que eu entrei por essa porta, eu pulei pra diagonal e baitou os caras ali. Veja! Tá com a minha mãe aqui. E aí? Entra aí? Simplesmente que eu compartilho aqui. Chame os amigos. Chame a miami. Não quero que eu não cheguei a mim. E aí? E aí? O que? É isso? Se você consegue, você sabe? Queijo pessoal. Tá com isso, eu posso. Existe. Estou com isso mesmo. mesmo a mesma coisa a mesma coisa que parece a corte não faz queimar esses ciclos dessas caixas são fixos não fixos de todos acredito que na verdade não da factor eu já eu vou ser sincero já notei diferença assim nos ciclos da factor mas não que seja algo tão determinante então esse cara aqui deveria pular aqui para baixo muito obrigado a mente eu só chego ali tipo na ponta onde eu cheguei da que tem esse corrimão aqui ele já pula para baixo é o que ele tem que fazer agora que estratégia só para finalizar o primeiro estágio de waterfront bem tranquilo a estratégia dos 4 hits em todos os inimigos que spawnarem e aí a gente já conclui waterfront 1 obviamente também tem uma meio que uma forma otimizada de você fazer o que executar fazer uma sequência de 4 hits até que o seu oponente ele tenha havido suficiente para que ele receba um dano adicional para que você dê um knockdown de cinco hits como eu fiz agora só que ele caia numa caixa e o dano adicional dessa caixa já mate ele isso é uma otimização não sei se vocês entenderam muito bem mas é basicamente ele tiver com a vida restante só para eu dar uns cinco hits ele cair na caixa é uma já uma otimização em vez de ficar só dando os quatro hits quando vê realmente contado ali quantas porradas faltam já derruba aí se for oportuno de fato derrubar na caixa é nesse jogo você tem a possibilidade assim de evitar confronto com inimigos para ganhar mais tempo ou não em uma forma de em certas ocasiões sim em certas ocasiões sim não em todas a tem por exemplo tem alguns estágios que eles a conclusão dele é mandatória que você derrote um grupo de inimigos então você faz todo estágio por uma questão de obstáculos pulando e interagir no cenário mas no final dele é mandatória que você conclua ali finalizando um grupo de mim você tem que derrotar uma galera é igual nos filmes tipo tem uma parte que ele tem que lutar com o cara fica o pessoal em volta vendo e tem que lutar é esse jogo que ele também não é assim pelo menos a mecânica que ele funciona não é igual os filmes do jack chan que foi tipo 50 caras rodeados nele e só vai um por vez bater esse jogo aqui se você não tomar cuidado realmente vai três quatro em cima de você de uma vez só então realmente o seu posicionamento a forma que assim a forma que você se posiciona no cenário de forma geral ele acaba manipulando os inimigos isso em alguns momentos está em algumas ocasiões não em todo de toda forma mas é que eu tenho que meio que esperar o ciclo disso aqui que é complicado passar por isso o sauling chip perguntou qual o seu tempo recorde para esse jogo o tempo recorde para esse jogo é que dessa categoria 54 minutos e 26 segundos do any personage que eu vou estar mostrando depois como incentivo é de 6 minutos e 20 não 6 minutos e 37 segundos e para as outras eu realmente não vou e tem uma outra que é a china town é 6 e 6 minutos e 51 segundos no caso é o único sub set que tem e tem alguns outros uns sete minutos mas é os outros de leve individual não vou lembrar agora eu preciso de um bless rng aqui no chat porque cadê vamos ver isso não para aí pula desce isso valeu é porque ele não desce esse cara aqui se a gente fizer uma uma curva com uma tangência bem mais expressiva na hora de ir ali para a caixa para fazer o wall jump ele acaba sendo manipulado para que ele tipo na hora que ele spawna em cima daquelas caixas ele já pula direto lá para baixo o que é o que você quer que aconteça porque você pode fazer o wall jump entre as caixas em paralelo e já prosseguir mas às vezes ele vai simplesmente tocar dane-se ali vai ficar em cima esperando não sei pra que é você mas ele simplesmente tem que fazer o wall jump só que fica pendurado na caixa paralela ali esperando ele fazer alguma coisa e como ele fez ali resolveu cometer o suicídio que é a velha estratégia na qual eu utilizei como no level 3 né que simplesmente joga os inimigos para fora do cenário assim quando você é você tem no caso a interação completa pelos botões de de interação no caso de combate né então você agarra basicamente com bolinha no caso referencial jogo do playstation então você agarra direto com bolinha e o durante a animação que você agarra as outras interações a forma que você vai jogar você define apertando em seguida os outros botões de ação então você aperta bolinha para agarrar e o x e em seguida o x durante a animação então ele agarra e joga para trás ou o triângulo que ele faz um maraba malabarismo lá com o cara e joga o cara de alguma forma mas a é bem simples mesmo e o bom é que também precisa ter um time específico às vezes você vai apertar e o input não vai ser detectado de alguma forma não sei porque mas é cromer além do jack chan tem outros jogos que você corre sim atualmente eu sou runner brasileiro com maior quantidade de jogos que já fez pediram a eu já fiz pedir onde 53 jogos e é e é 53 olha só a ver com cromer temos temos uma doação para ler opa agora é o doação de cinco reais o dar usa e disse força galera entenderam força e falou bota no cvn mas mesmo feliz aniversário que eu vim para não perder o custo o cvn mas sim eu acho que sim sim mas são mais três peças aqui de interação com o cenário no meio do jogo não pediram pra reformular a pergunta e perguntar quais jogos você não corre acho que tá mais fácil perguntar assim né é assim, jogos que eu não corro normalmente eu corro jogos que são de consoles da terceira geração pra frente, ou seja, Playstation 1, Nintendo 64 e Dreamcast jogos que são dessas gerações pra frente eu corro, normalmente eu não tenho muita muito gosto ali por Nintendo, Super Nintendo, mas as vezes eu tento alguma coisa sim mas de qualquer forma a minha preferência mesmo é por jogos da terceira geração pra frente bom, como você tem essa lista extensa de jogos né você acha que é mais fácil achar glitch em jogos de qual console? assim, é bem mais rável você procurar pelos antigos, até porque novos tem muita aquela questão de atualização ter patches, então realmente pra mim é é meio frustrante você ficar passar horas e horas tentando procurar um glitch e aí depois ir lá e ele ser corrigido não que se mereça de alguma forma quem faz isso, mas pra mim eu não não consideraria o fazer mas de qualquer forma eu prefiro realmente os jogos clássicos assim e jogos que ele aparentem tem uma mecânica escassa escassa eu digo de todo o funcionamento as particularidades do jogo serem bem leves serem bem vamos dizer assim exploráveis isso realmente é com com experiência de quem já faz speedrun há um bom tempo ou quem pelo menos já sabe formas técnicas de explorar o jogo atrás de glitches por pause buffer técnicas de input ao mesmo tempo por exemplo você apertar um botão específico quando você entra em uma cutscene ou fazer alguma coisa assim mas saber basicamente essas técnicas e algum jogo que esteja em potencial de ser explorado é nossa fizeram uma pergunta aqui que eu achei um pouco um pouco confusa mas é de todos os speedruns quais deles você tem o título de como melhor runner de todos? ficou confusa um pouco a pergunta se puder ele quer saber de todos os jogos que você corre quais os gols o seu upgame que você mais gosta que você se considera melhor ah meu deus do céu eu não queria dizer mas é o Resident Evil 4 então eu entendi que assim de todos os jogos quais deles ele tem o record e quais ele não tem eu acho